Eu morava em São Paulo, na capital, né? Eu tive uma loja, lá tive problema com essa loja devido a assaltos, problema, tive que fechar a loja. Então eu fiquei numa situação financeira bastante desconfortável, né? E eu fui morar, eu fui morar em uma garagem. Já era casado? Não, não era casado. Ah, tá. Não era casado. E eu fui morar numa garagem, juntei as coisas que eu tinha lá. Fui nessa garagem e eu conheci uma pastora, a pastora Vera Guimarães e a pastora Aguinaldo. Foram bênçãos de Deus na minha vida. Essa pastora, ela tinha um projeto que ela acolhia crianças carentes, família pobre, humilde, onde as famílias tinham problema de agressão, álcool, vícios. Então ela pegava essas crianças, a criança passava o dia nesse projeto. Sim. Onde era ensinada a palavra, alimento pra criança, cuidava da criança. E só no fim do dia voltava, voltava pros lares, né? As crianças voltavam pros lares. Internato. Então, eu comecei a participar nesse projeto, comecei a participar nesse projeto, onde todos os dias pela manhã a pastora trazia um devocional. Então a gente ficava 20, 30 minutos ali, a gente lia a palavra e fazíamos o nosso devocional ali. A garagem onde eu morava era próxima, né? Então eu ia a pé, chegava lá. E nos devocionais, um deles, nós comentamos onde que era o lugar de cada um de adoração, né? O lugar de intimidade. E algumas pessoas falaram, ah, eu gosto de ir no meu quarto. Eu oro, eu falo com Deus ali no meu quarto. Ah, eu gosto de ir na cozinha mesmo, fazendo os afazeres da casa e tal. E uma pessoa, uma pessoa que era a secretária lá do local, né? Ela falou assim, é até um pouco, pode ser um pouco engraçado, né? Falou assim, ah, eu gosto de ir no banheiro. Aí eu falei, nossa, mas no banheiro? Eu assim, né? Eu falei, poxa vida, tanto lugar, né? Na varanda, no quarto, no lugar mais aconchegante. Justo no banheiro, né? Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Poxa vida, a pessoa vai buscar Deus no banheiro. Ah, ok, não falei nada. Fiquei pensando aquilo, né? Talvez até julguei a pessoa, né? Por ser um lugar estranho, vamos dizer assim. Pois é, voltando à garagem, as coisas que ficaram bem ruins pra mim. Financeiramente. Financeiramente, até a ameaça de morte eu tive. No caso de eu não estar conseguindo pagar as pessoas naquele momento. Então, eu passei um tempo, um capítulo da minha vida muito ruim. Até a ameaça aos meus pais, sabe? Nossa, Deus. Descobriram de meus pais. Então, eu comecei a ficar com a cabeça a mil, né? Eu preciso resolver, eu preciso resolver. E as pessoas me ameaçando. Então, assim, eu comecei, eu criei brechas ali na minha vida. Eu, naquele período, me distanciei de Deus. Sim. Distanciei de Deus. E eu criei brechas, né? Então. Brechas pro diabo trabalhar na sua vida. Exatamente. E eu comecei, sem perceber, a ser influenciado por Satanás. Por coisas que vinham na minha mente. Eu até imagino, igual tinha nos desenhos antigamente, um anjinho do bem e um anjinho do mal, assim, um capetinha, né? Onde que eu tinha Deus, o anjinho bom, né? Fala, não, vai em frente que vai dar certo. E o outro, não, sai disso aí, cara. Abandona essa vida. E eu comecei a dar ouvido pro anjinho do mal. Eu comecei a dar ouvido e comecei a ser influenciado. Eu lembro que eu tinha 180 reais. Era todo o dinheiro que eu tinha. 180 reais. E aí cheque de 4, 5 mil caindo toda hora. Você era empresário, né? Você tinha uma loja e tal e vendi. Isso. E eu quebrei, né? Muito assalto em São Paulo. Me prejudicou bastante. Eu tive que fechar a loja, parou de vender, enfim. E aí, começou a entrar na minha mente, cara. Some. Some. Então eu tinha esse pensamento na minha cabeça constante. Some, cara. Até o momento que eu fiquei muito mal. Fiquei muito mal. Cheguei um dia da rua, assim. Eu deitei na cama que eu tinha lá. Eu deitei, assim, de bruço. E aí, ali eu comecei a chorar. Comecei a chorar, assim, que nem uma criança. Falei, não tem jeito. Eu vou pegar esses 180 reais. Comprar uma passagem, né? Eu vou até o terminal de ônibus. E vou comprar uma passagem pro Pantanal, pro Amazonas. Onde é que der esses 180 reais? Eu vou comprar e ir lá. Eu vou sumir. Eu vou me enfiar no meio do mato. Eu vou plantar a minha comida. Eu vou achar água. E vou viver no meio do mato sozinho. Não fala nada pra ninguém, pros seus pais. Pra ninguém. Some, cara. Só vai resolver seu problema. E eu dei ouvido a essa voz. Então, eu ali na minha cama. Chorando, chorando, chorando. Vocês já vão entender. E eu chorava, chorava. E eu não tinha forças. O desânimo era tanto. Mas tanto eu não conseguia levantar da minha cama. Então, eu lembro que eu tava assim. Eu deitei em cima do meu braço, assim. Meu braço formigava. Eu não conseguia tirar o braço. E chorava, chorava, chorava. Então, após muitos minutos, assim. Muito tempo que meu braço formigava. E eu chorando. Eu tive forças pra me levantar. Sentei na cama. Aí eu falei, eu vou então. Executar o plano. Eu tava decidido a executar o plano. Eu vou tomar o último banho. Porque vai saber quando eu vou tomar outro banho na vida, né? Então, eu falei, eu vou tomar um banho. E depois eu vou largar tudo aqui. Vou até o terminal. Vou pegar os 180 reais. E vou embora. Ok. Entrei no banheiro. Entrei, abri o chuveiro. Banheirinho apertadinho. E aí fiquei uns 20 minutos parado embaixo da água, assim. A mão já tava enrugada, assim. Porque eu ainda tava naquela situação de desânimo. Sim. Então, eu fiquei ali e uma voz, olha como são as coisas. E uma voz falou pra mim. Hoje eu creio que foi o Espírito Santo falando comigo. Naquele momento eu não tinha esquecido disso. Sim. E aquela voz falou pra mim, assim. Olha pra esse azulejo aí. E fala pro azulejo, assim. Você é campeão. Tô ficando maluco de vez. Tô ficando, vou olhar pro azulejo e falar campeão? Você é campeão? Não, vai lá, fala. Aí eu bem desanimado. Você é campeão. Não, vamos lá, mais ânimo. Fala, você é campeão. Tá bom, vai. Você é campeão. Aí eu olhei realmente pra um quadradinho do azulejo e falei. Você é campeão. Comecei a falar. Vamos lá, com mais intensidade. Você é campeão. Então, comecei a falar um pouco mais com firmeza, né? E tem um detalhe que foi engraçado. Que as ruas em São Paulo, principalmente nos bairros de periferia, as ruas são estreitas. Só passa um carro ali, né? Sim. E tinha uma janelinha bem pequenininha do banheiro, né? Uma calçada. E as pessoas passavam ali e escutavam a gente dentro da casa, né? E foi engraçado que eu comecei a falar. Vamos lá, mais forte, mais forte. E eu comecei. Vai, campeão. Você é campeão. Você é campeão. Campeão. E o azulejo ia olhando pro campeão. Aí passou um cara lá fora. Ah, campeão. Passou um cara lá fora e gritou, né? E eu me esqueci. E ali eu comecei a gritar. Você é campeão. Você é campeão. Eu comecei a sentir a presença de Deus. Aonde? No banheiro. Aonde que a mulher tinha te falado. Onde que a mulher tinha falado. Onde você tinha zoado. Então eu falei, poxa vida, a mulher no banheiro. Então assim, né? A gente não pode julgar. Pensa, pô, cada um tem o seu lugar. E não importa. E ali eu fui renovado da presença de Deus. Ali no banheiro, chorando e cantando campeão ao mesmo tempo. E chorando. E o chuveiro ligado, aquela coisa. Eu fui renovado de tal maneira ali. No momento que eu cheguei no fim da... No fim da linha, assim. Que eu ia sumir pro mato. Influenciado por Satanás. Viver que nem um bicho lá. Se eu vivesse, né? E naquele momento, Deus me renovou no banheiro. Eu fui transformado ali. Minha vida mudou. A partir daquele dia, eu falei, não. Vamos em frente. Inclusive, nesse mesmo dia. Depois que eu saí do banheiro. Deus me deu uma canção naquela hora. Aí. Então assim, a música. E a música, de novo, na minha vida. Então foi uma experiência muito marcante na minha vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.